E voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Vamos ler aqui as coisas que encontramos no covil do carta? Ordens para operação no lago. Verifique as operações no lago. Certifique-se de que eles estão fazendo seu trabalho lá embaixo. Não deixe que lhe falem merda sobre a natureza. Eu não me importo. Leve Lisca com você. Dê a ela algo para fazer. Ela anda inquieta, reclamando sobre zumbido ou alguma outra besteira. Se ela não aguenta... O trabalho deu um jeito nisso. Quem é Lisca? Relatório das terras distantes. Os soldados se chamam de Inquisição. Eles estão ajudando os refugiados perto de Rocha Vermelha. Também estão examinando a área. Apesar de não terem chegado perto daqui. Eles têm alguém com um truque para fechar aquelas fissuras. Eles dizem que ele é algum tipo de profeta. Bando de idiotas. Fanáticos. É o anão. E eu ouvi dizer que ele é carta. Não sei bem o que ele está tramando. Mas não precisamos de um iniciante arruinando os nossos negócios. Se aqueles mercenários fizerem seu trabalho, não teremos problemas. De qualquer modo, fique de olho. Anotação pessoal em um livro contábil. Vamos ver. É bom, apesar de vermelho, com os templários cortando os vínculos com a xantria, encontraremos compradores facilmente. Mas tem que ser o comprador certo. Não quero que ninguém fique com ideias. Nós precisamos controlar a distribuição. Se a viagem pelo lago Kallenhardt é segura, estamos feitos. A maioria dos veios está próxima da superfície. Há o bastante deles. Mas se encontrarmos um veio mais profundo, uma fonte, a renda será enorme. Quando tivermos um bom domínio sobre a operação atual, poderemos considerar uma expansão. Eles estavam minerando o Red Lirium. E ao mesmo tempo... Procurando uma forma de fazer uma grana boa aqui. E investigando a Inquisição, né? Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui tem a ver com... Peraí, isso aqui é a história dessa cidade aqui? Ah, isso aqui é um livro do Varric. Ah, eu vou ler. Pergunte aos nobres de Osamar como seus reinos conseguem seda, cereais e vinho da superfície. E eles dirão que existe comércio com a superfície. Existe, como se existisse por si. Sem comerciantes ou mercadores ou fazendeiros humanos envolvidos. Um pequeno milagre da inventividade dos anões. A realidade é muito mais complicada do que a fantasia deles. Osamar depende da superfície não apenas para sua prosperidade, mas para sua sobrevivência. Era de podridões tiraram dos anões milhares de taigues. Era nesses lugares que a maior parte da comida era cultivada. O reino anão que se sustentava sozinho desde os tempos imemoriais, vivendo independente debaixo da pedra, pereceu com a primeira podridão e sumiu em lendas. Hoje os anões remanescentes sobre a terra se agarram à existência por uma corda ligada à superfície. Uma corrente forjada com os sem casta. Todo anão que vai à superfície perde a casta. Efetivamente exilado e removido para sempre da sociedade dos anões. Mas osamar depende das relações contínuas com esses exilados para viver. Isso criou uma área nebulosa de comércio e política, onde os ricos, os poderosos e elite mantêm laços secretos com o povo, que oficialmente não existe mais. E todo mundo sabe que tipo de coisa espreita nas sombras. Os karta vivem nas entranhas do comércio com a superfície, como parasitas. Muitos anões da superfície mantêm laços não oficialmente reconhecidos. É claro, mas respeitados com as suas antigas casas nas castas de nobres ou mercadores. E são esses contatos que possibilitam comercializar com osamar. Quem não tem laços, seja por ter sido abandonado pelos familiares ou por jamais ter tido boas conexões e fizer pessoalmente a viagem para o subterrâneo, de volta ao Osamar, será tratado como um criminoso ou sem casta em Osamar. Mesmo sendo rico na superfície, será enxotado pela maioria dos mercadores, tratado, na melhor das hipóteses, como se estivesse carregando uma praga. É por isso que os mercadores da superfície se valem dos karta. Eles agem como um contato em Osamar para os negócios com a superfície e vendem seus produtos no mercado negro por um preço. É claro, os karta sempre recebem sua parte. Às vezes, cidadãos indignados de Osamar fazem uma petição à Assembleia para lidar com um surto de crimes que rodeiam o mercado negro. E ostentosas exibições são feitas batendo nas portas dos esconderijos dos karta e a razão da cidade da poeira. Mas eles sempre voltam, porque a Assembleia sempre permite. Muita coisa em Osamar depende do mercado negro. E os nobres sabem disso. Todos negociam com os karta. Todos dependem do sucesso deles. Os karta têm milhares de rostos acima e abaixo da superfície. Mercadores honestos, lordes da casta dos nobres e destacados membros da guilda dos mercadores. Todos encobrindo milhares de contrabandistas, ladrões e assassinos nas sombras. A corda de segurança de Osamar, louvados sejam os ancestrais. Maluco! Os karta são o link entre a civilização dos anões que não quer acabar com o seu sistema de castas e a economia deles. Seria Osamar um narco-estado por depender majoritariamente de criminosos para ter economia funcionando? Pensem nisso, galera. Cadê o inimigo? Deu uma bugada. Ah! Vamos continuar a nossa exploração aqui pelo subterrâneo desse taig aqui. Nossa, tem um inimigo grandão lá, ó. Eu adoro as Deep Roads e todos os trechos de Dragon Age aonde nós visitamos as Deep Roads. É tanta coisa, cara. É tanta história envolvendo anões e... Eu não vou descer pra cá agora, não. É tanta história envolvendo anões e... E as castas e as cidades de anões. É muito bom, cara. Dá pra abrir aqui? Não é eu que vou fazer isso. A Sarah consegue arrombar? Ah lá! Parece ter tesouros aqui. Eu ganhei um esquemático de escudo. Vamos pegar um mosaico. Olha só, falta duas pedaços... Duas peças do mosaico, né? Cajado relâmpago. Armadura de mago de batalha. Orlesiano. Pera aí. Cajado da Vivienne é bom? Esse cajado é melhor. Ah, tem que estar nível 10. Droga. O cajado dela é... Esse cajado é melhor. Pô, o brilhante é melhor. Será que o Black Wall tem armadura pra usar que seja boa? Vamos lá. Armadura de mago de batalha. Isso é de mago, porra. Nível 10 ainda. Armadura magistral. Não pode usar. Ah, pode usar nível 8. GG. Nossa, vermelha. Muito foda. Caramba. Elmo do grifo. Ele já começa com o Elmo só dele, né? Vamos lá. Cinto de resistência espiritual. Eu não tinha um cinto decente. Golpe do escudo melhorado. Anel de ataque. Pronto. Colar não tem nenhum, né? Vamos ver essa armadura aqui pra Vivienne. Não dá. É preciso de nível 10. Sacanagem. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Engrenagem. Mais uma engrenagem pra gente abrir aquela porta lá de baixo. Vamos dar uma explorada antes de ir embora daqui. Ó, lá embaixo o cara. Petrifiquei. Vou tacar uma runa aqui. Eita. Ele tá com os dois debuffing. Ele tá imune. Eu não sabia que ele ficava imune depois. Nossa senhora, cara. Congela. Boa. Vou jogar uma runa no pé dele. Vai congelar. Cadê a Sarah? Nossa, a Sarah. Por que a Sarah tá aqui? Caramba, que bicho forte da porra. Meu, ele é muito forte. Morreu. Cara. É muito ruim lutar contra esses inimigos aqui. Esse era um Hurlock Alpha, né? Aqueles inimigos roubados dos Dark Spawns. Vamos lá, Vivienne. Tem que energizar alguma coisa aqui. Ah, eu tapei o buraco aqui. Então não vai vir mais Dark Spawn aqui debaixo. Interessante. Tinha um spawn infinito ali de Dark Spawns. Esse lugar é pequeno, né? Agora que eu tô vendo. Ah, eu tava dando uma olhada, galera. Em off. Dá pra gente fazer a quest dos magos lá de Red Cliff até um certo ponto. Antes da gente ter que escolher entre ajudar magos e templários. E eu tava vendo uma skill bem roubada da personagem aqui. Eu achei muito legal que essa mina de gelo dá pra jogar. Três. É por isso que quando a gente enfrenta aqueles magos. Os magos jogam um monte de coisa na frente, no pé. E a gente fica com dificuldade de lutar com eles. Porque eles entopem o chão de mina. Vamos lá. Última engrenagem. Pra abrir a porta. O que será que tem aqui dentro? Beleza. Tem que abrir aqui. Esse outposte deve ter sido abandonado centímetros atrás. E ainda, ele permanece relativamente intacto. A arquitetura de Dwarven certamente é... Eita! Dark Spawns. Bom, o do chão morreu. Tem que matar aquele ali. A Vivienne tá dando uma surra nele. Sai daqui, inquisitor. Você vai morrer. Não! Não era pra bater no cara grandão, não. É pra bater no Hullock aqui. Boa, morreu. Sai de perto. O maluco virou um boi. É muito estranho o ataque dele pegar nas costas, cara. Ah lá, tô tomando dano nas costas. Tô com medo de morrer. Eu não tomo uma porrada. Tô com medo de morrer. Aê, o debunk tá funcionando. Morre, desgraça. Maluco, o cara é muito forte. Boa, morreu. Caramba. Explodimos ele. Estandarte dos anões. Nada disso a gente usa por enquanto, né? Bandeiras. Eu vou usar o estandarte dos anões, porque eu sou um anão. Anel de quê? Caiu aqui? Nossa, tem inimigo aqui embaixo de novo. Tem mais um inimigo ali, ó. Bugado, ficou preso no canto. Nossa, que bugado o Rogue, cara. Alguns golpes não pegam no chão. Peça do mosaico. Alguns golpes do Rogue não pegam. Talvez nem do guerreiro peguem também. A gente fica tentando acertar o inimigo, mas não pega nele a porrada. Arco longo ornado. Lâminas da Bianca. Olha. Nível 3 pro Varric. O Varric é um personagem tão legal que ele tem... A arma dele tem nome. Hehehe. Eu até posso colocar nome na minha arma também, mas não é legal. Não tem história. Tá. Esse anel que eu peguei é o quê? Anel de penetração de armadura melhorado. Eu vou usar na Sarah. Tá. Pronto. E você fica bem melhor. Cinto de resistência a fogo. Ah, eu descobri que a Sarah, galera... Depois de... Dar uma pesquisada com quem que a gente vai fazer romance... Eu descobri que a Sarah gosta de menininhas, né? Então, pelo aquele diálogo num dos episódios passados... A gente já sabe que não vai ter como ter romance com ela. Hehehe. Se nosso personagem fosse uma anã, talvez, né? Mas eu acho que sobrou pra nós apenas a Cassandra. A Cassandra é a única que a gente pode ter romance. Ah... Acabou aqui. Acabou. Tudo que tinha que fazer nesse lugar aqui. Ok. Mas nada pra fazer aqui. Vamos só... Voltar lá pra fora e teleportar... Pra... Pra nossa... Mesa lá. E botar umas missões pra fazer. Ah... Eu acho que eu vou tá catando os Red Lyrions do Varric primeiro, né? Porque ele é o companion mais importante. Vou tá catando as paradas do Black Wall. Os negócios dos Grey Wardens. E a gente vai tá fazendo a missão... Dos magos. Ah, é. Tamo aqui em Heaven. Deixa eu ver se tem algo pra falar com a Cassandra. Ou com algum outro personagem. Ah... Acho que não tem mais nada pra falar. Só por curiosidade. Uma outra vez, então. Vamos ir direto lá pra cima. Tem coisa pra ser falada com o Black Wall. Mas eu não vou falar com ele agora, não. Vou vender uns negócios aqui. Vamos lá vender umas paradas aqui. Tudo que a gente não for usar, né? A daga de ladrão... A daga do dragão... Tchau, a daga do dragão. Ela tem uma runa de fogo nela. Eu não vou vender, não. Espada de déspota. Vou deixar. Tudo que for azul... Cortador antivano. Cara, isso é muito melhor do que o que eu tenho. Rapaz, vou ficar de olho. Deixa eu fazer um negócio. Eu acho que o meu personagem não tem baú pra guardar as coisas, né? Eu acho que o meu personagem não tem baú pra guardar. Tipo, igual nos outros Dragon Age. Deixa eu ver aqui. Armadura... Nossa, eu ganhei armaduras aprimoradas. Eu ganhei mais item, cara. Eu acho que eu vou vender o que for barato e vou ficar com o que é forte, né? Eu não vou ficar usando nada de DLC, não. Eu tenho vergonha de usar coisas de DLC. Acho que eu vou vender tudo isso aqui. As minhas são melhores. Eu já vou vender já, foda-se. Essa chocatária eu vou vender também. É nível 2, caguei. Bom, vamos lá. Vamos conversar com a Vivienne antes de dar início às missões lá na mesa. E como eu tinha dito pra vocês, eu tava dando uma olhada nas quests, né? Então, por exemplo... Essa daqui... De Red Cliff. Cadê? Não. Caminho do Inquisidor. A Defensor dos Justos, né? Que é a dos Templários. Manda a gente ir pra sala de guerra porque acabou. A Sussurros Abafados, que é a dos Magos. É só a gente terminar de fazer o pedaço dela que a gente vai pra... Pra decisão final. Que vai mandar a gente ir pra mesa... Pra mesa decidir quem a gente ajuda, né? Eu tô mais inclinado a ficar do lado dos Templários por causa do que aconteceu no segundo jogo. Eu acho que a ordem dos Templários é importante. Cadê a Vivienne? Cadê a Vivienne? Ah, ela tá... Nossa! Que bugado. Eu tenho que conversar com ela porque... Eu não falei com ela, né? Conte-me sobre você. De onde você veio? Como se tornou uma cortesã? Eu tô curioso de como um Círculo Mago se acertou em uma corte aqui. Ninguém se acertou em uma corte, meu querido. Precisa um grande grande esforço pra chegar lá. Eu acertei o olho do Duc Bastien de Ghislaine. Uma conexão adiante que abriu muitas portas. Quando a posição de Enchanter no Círculo Imperial foi vacante, eu consegui segurá-la. Hum, então ela é uma mulher muito habilidosa na política, né? Hum, você se casou com o Duc? E o que a mulher dele acha? Ela é amante. Caramba! Tudo de boa, sim? Hum, o que é encantador da corte? Alguma... Hum, flertar. Será que ela vai... Alguma chance de nós... Ela não gostou. Bom, foi legal conversar com a Vivienne. Ela é uma mulher muito habilidosa. Ainda bem que a gente recrutou ela pra Inquisição. Obrigado por tudo que você gostou. Vamos vir aqui. Vamos entregar o que a gente pegou lá nas pesquisas, né? A gente matou Darkspawn, então a gente ganhou umas paradas. Eu acho que a gente terminou a missão do Cullen. Aquela missão que levava horas. Vamos lá. Relatório. Cúnica de grifo, ó. Aproveite os tratados dos guardiões. Ah, é do Black Wall, né? A missão dele. Aproveite os tratados dos guardiões. Eu estava certa. Ao espalhar a notícia de que a Inquisição havia se aliado aos guardiões cinzentos, mensagens de apoio chegaram aos montes. Com os tratados em mãos, conseguimos garantir novos recrutas e doações de ouro e equipamento. O comandante irá aproveitá-lo muito bem. Ganhou uma túnica. Influência. Rosinol. Uma centena de sombras para seguir. Indo para o Lago Celestine. A nobreza diz que é lindo nessa época do ano. Beleza, ganhamos influência com a missão da Vivienne. É muito bom ter essas personagens no grupo, né? Tá, vamos dar início. Cadê a missão do Cullen? E era para terminar... Ah, terminou aqui. Cajado de Tirdas. Essa era a arma lendária que a gente achou? Inquisidor. Não faço ideia do que dizer. Acadêmicos discutem se o machado lendário de Tirdas era um machado feito com cristal, um machado com uma cabeça cristalina reforçada com magia, ou talvez apenas um machado polido. Mas aparentemente a palavra traduzida do idioma antigo, que geralmente é interpretada como machado, significa apenas arma com punho. É possível que as traduções da saga tenham sido editadas para omitir provas de que o machado brilhante de Tirda, na verdade, tenha sido, pelo que parece, um cajado usado normalmente por um mago. Peço desculpas pela confusão. Vou me esforçar para futuramente ser mais atenta nas minhas traduções. Atenciosamente, irmã Dorcas Guerrinho. Ganhamos um cajado novo aqui. Não tem mais nada aqui. Moedinha? Não. No mar. Vamos terminar aqui as torres de vigia? Quem a gente pode mandar aqui? Vamos mandar o Cullen. Vai ser bem mais rápido construir a torre com ele. No mar de despertar, a gente tem que mandar fazer essas missões aqui das runas, né? Mas eu não vou mandar fazer agora, não. Vamos vir aqui para Orlé? Tem alguma coisa para pegar aqui. Vou investigar... Eu vou investigar essas marcas aqui. Conhece esse sinal, um triângulo apontado para baixo, atravessado por duas línguas, linhas onduladas. Minha dicção está indo para o caralho. Duas linhas onduladas. Uma sentinela ouviu desenhado em giz em um muro em ruínas perto de um dos nossos postos avançados. Uma pesquisa superficial sobre o símbolo não revelou nada. Os arquivistas ainda estão procurando. A Argenta acha que viu o símbolo ou algo muito parecido com ele. Rabiscada em um livro contábil da Condessa de Bayard. Beleza. Vamos mandar a Leliana porque ela é mais rápida. E acho que a Josephine eu vou mandar... Eu vou mandar nessa missão aqui de nível alto, né? Vai lá. Três horas. Vai fazer, vai. Eu devo gravar uns três episódios hoje. Então eu vou mandar ela fazer. Aê! Tamo aqui de volta, galera. Com Varic, Solas e Blackwall. Cara, eu acho que eu vou usar o pote de abelha. Que é um item novo. Que a gente pegou. Eu queria muito testar. Ver como é que funciona. Eu equipei a armadura no Solas. É uma armadura bem legal. Aquela armadura que a gente catou fazendo aquela side mission. Tem alguma coisa escondida aqui. Vamos ver. Opa! Ah! Ah, isso é do Blackwall, né? Isso é missão do Blackwall. Eu pensei que fosse outra coisa. Colocar flores. Ah, esse era o túmulo da esposa do... Esse era o túmulo da esposa daquele elfo, né? O túmulo dela tá profanado. Tadinha. Texto no Santuário de Sena. Sena, minha amada. Que suas cinzas sejam recolhidas por Falandine. E conduzidas em segurança pela morte. Após todos os longos anos que você me conduziu pela vida. Vamos lá. Colocamos as flores pra ela, coitada. Pra cá, pra esse lado aqui... Tem coisa pra gente pegar aqui. Nessa... Nesse lugar... Vamos vir aqui nesse lugar aqui primeiro. Pegar as coisas lá embaixo. Agora que eu tenho... Ah, eu peguei um talento, galera. Que eu esqueci de mostrar. Isso deve ajudar pra caramba o DPS do nosso Rogue. Ahn... Emboscada. Eu fico invisível. Enquanto eu estiver invisível... Depois que eu saio da invisibilidade... Eu ignoro 50% da armadura do inimigo. E isso vai ajudar muito no combate. E eu pretendo usar bastante invisibilidade agora. Esse pula tão legal. Eu acho tão engraçado. Vou ficar só pulando. Igual o God of War. Speedrun. Fica só pulando. Nenhum inimigo no meio do caminho. Tá tão fácil isso. Olha. Vamos fazer essa Rift aqui. Tomara que não seja uma Rift nível... Nível... Nível 300. Essas porra aqui. Nível 12. Vai morrer. Fica invisível. Fica invisível. Vou dar a explosão aqui. Vai dar um dano ferrado no bicho ali. Morreu. Segura Blackwall. Usa poção. O Solas tem que dissipar. Esses demônios estão nascendo aqui. Pronto. 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 Menos um. Protege todo mundo. Morri? Malico. Olha o dano dos bichos, cara. Vou tacar a abelha aqui no meio. Eu preciso reviver alguém que caiu. Veric. Veric usa poção. Não. Veric usa regen. Enquanto Blackwall usa poção. Eu resto Solas. Será que velho? Será que velho? Agora eu venho aqui. Vou dar um stun. Morreu. Maluco? Nível 12. A fissura, cara. Obsidiana. Terminamos a quest. De requisição. Cara, foi pesado isso aqui, hein? Tem um ponto de exclamação aqui, ó. Interrogação, no caso. O que será que tem aqui pra gente olhar? Mais uma missão pra gente pegar. Mapa... Ih! Mapa da caverna da fazenda. Ih! Tá bom. Tem uma caverna. Pra gente olhar. Ok. Se a gente já não foi lá, né? É muito provável que a gente já tenha ido nessa... Nessa caverna, né? Eu vou tá limpando esse pedaço de baixo aqui do mapa e depois a gente sobe e pega o que ficou faltando lá em cima. Uh! Graça de cristal. Essa planta ajuda a gente a fazer poção de armadura. Elven Root ajuda a fazer regen. Fragmento. Ó, tem um urso ali. Não, vambora. Tem todo mundo embora. Sai fora. Não gasta recurso com o urso, não. Que o urso é do demônio. Eu não... Eu nunca vi um jogo... Cara, urso é um bicho desgraçado, né? Urso já era forte no primeiro Dragon Age. Aí eles botaram aqui também. E fizeram ele ser duas vezes pior. Ahn... Tem coisa na cachoeira? Ó, tem um baú aqui. Tem um elmo. Não muito bom. Mas tá aqui. Tem mais um fragmento aqui da parada. Isso aqui é tudo coisa do Ocularon. Que a gente... Que a gente usou no... Na invasão da fortaleza ali. Ok. Acho que não tem mais nenhum fragmento aqui, não. Agora é só a gente subir, né? Vamos subir, pegar essa Rift aqui. Restocar poção e continuar. Ah, meu Deus. Mais um urso, galera. Maluco, urso? Bom. Pra cá, pra cima, tem o item que a gente tem que pegar. Mas como que eu chego ali? Aqui é fácil de pegar. O item tá bem aqui. Agora, como que eu subo ali? Naquele lado ali, pra pegar o item que tá daquele lado ali. Aê, tá bem ali a parada, ó. Maldito fragmento. Vamos pro acampamento recuperar a posição. Recuperamos só o necessário, né? Regém de vida pra você. Regém de vida pra você, Blackwall. Já tá todo mundo restocado. Vamos fechar outra Rift ali. Não vai ficar faltando tanta coisa pra fazer, não. Só catar lírio vermelho e as paradas do Blackwall agora. Agora, a gente fez tanta coisa nesse jogo aqui. Ó, um Mabari. Vamos marcar aqui. Nossa, a floresta tá arrasada, né? O que que aconteceu aqui, doido? O cachorro tá doido pra lá e pra cá. Mas eu não vou lutar com ele, não. Tomara que essa Rift não seja nível alto, né? Rapaz... Ah, uma parada. Eu preciso ver as táticas dos Solas, né? Barreira. Tem que ser sua habilidade favorita. E dissipação também. Pra gente poder... Ah, nível 12 também. Eu vou bater naquele demônio ali. Ah! Não, Blackwall. Não, Blackwall. Vai pra lá. O Blackwall é muito estúpido, cara. Olha isso, cara. Não, não é possível, cara. É muita ignorância. Dá dano. Ah, dá dano. Matou o Verity. Eu vou ter que ressalver... Ah, o Solas ressalver aqui. Vou despelar esses dois aqui. Boa. Menos um demônio. Ah, lá. Eu pensei que eu fosse... Eu pensei que fosse ter menos um demônio, mas... Acabou que vai ter demônio de qualquer jeito. Vou tacar o frasco de abelha aqui. Vai dar um dano bom, hein? Eu acho. Deixa eu usar a poção aqui. Raxica. Derruba no chão. Ah, mano. É só o fogo pra dar dano nesse espírito aqui, cara. Será que eu consigo dar um dano aqui? Meu... Aê, boa. Eu não sei se é porque meu boneco é anão. Ou a fissura fica muito alta, sei lá. Sebastião. Sebastião. O Varick tá falando se é baixa. Legal. Não tem coisa boa aqui. Tem uma missão pra esse lado aqui. Como é que pega essa merda? Nossa, num buraquinho na caverna, cara. Carta encontrada em um cadáver. Se você encontrar isso, o sangramento não parou. Minha família vive nas fazendas de rocha vermelha. Que o Criador o abençoe se você conseguiu levar minhas últimas palavras a ela. Eu não fugi. Não a abandonei. Pensei que conseguiria o suficiente para ajudar. Como fui tolo. Tudo que consegui foram tripas rasgadas. Carta escrita por uma mão trêmula. Junto com o mapa rabiscado das fazendas. Caramba, coitado. Bom. Vamos vir pra cá. Entregar as missões aqui. Depois subir e fazer o que resta aqui, né? As paradas do Blackwall estão espalhadas pelo mundo. Não apenas... Em praz do Lyon. Não sei quem inculto. A gente já catou tudo sobre o Blackwall aqui. Lírio vermelho. Acho que tá espalhado por todo mundo também, né? Deixa eu ver. É, a gente já catou os lírios vermelhos já do... Do Varric. Vamos terminar de fazer aqui. Fazer a missão dos magos, então. Aê, vamos entregar a carta. Pra família aqui, né? Ok, era só entregar a cartinha aqui no negócio. Não precisa fazer mais nada. Vamos tentar abrir essa porta aqui. Que antes a gente não conseguia. Acho que agora a gente consegue. A gente não tinha habilidade de... Lockpick nível alto. Mas agora dá. Eu não vou tentar achar todos os tesouros, tá? Uma hora eu vou tentar procurar os tesouros do mapa e tudo. Mas por enquanto eu não vou ficar procurando, não. Ah, não abre não, cara. Caramba! Será que o meu personagem não tem ainda habilidade pra abrir isso aqui? Tá, me sobrou apenas essa caverna aqui. Nessas ruínas. Do astrário. E também essa missão aqui que eu não peguei, aparentemente. Vamos vir aqui. Vamos vir na cidade, né? Recruta a Belete. Sério? Era isso? Eu ia... Ah, tem um lírio vermelho aqui, ó. Pra gente pegar. Lá do outro lado. Será que eu consigo ir lá daquele lado pegar o lírio vermelho? Eu duvido, cara. É um lugar muito foda. Lembrando, esse aqui é o lugar... Esse aqui é o lugar onde a gente viu o dragão, né? Será que eu consigo pegar o lírio vermelho, cara? Vamos lá. Vamos lá. Vem, cavalo. Eu não vou lutar com ninguém. Os bichos são tudo nível 12. Vamos correr até o lírio vermelho. Olha lá. Dragão nível 12. Sai fora. Ó, o bicho tá vindo me atacar aqui. O dragão tá atacando coisa aqui, ó. Não, bicho. Sai. Vou ter que matar esse filhão aqui de dragão. Morreu. Caralho. O combo... O combo de gelo e crítico matou o bicho. Ó o dragão voando pra lá e pra cá. Ah. Opa, tá aqui. Beleza. Eu vou sair daqui agora. Pra não morrer pro dragão. Eu percebi que esse combo é tão roubado. Se o Solas congela o dragão, eu fico invisível. E dou o ataque detonador no dragão, ele morre. Nossa, tá cheio de coisa aqui, cara. Eu vou atrás do lírio primeiro. Ó o dragão. Ó, congelou. Vai tomar. Pronto. Tomou. Nossa, que roubado. O combo funciona perfeitamente. Ah, bugou na árvore. Filho da mãe, cara. Escama de filhote de dragão. Mexe, mexe, mexe com o dragão. Tiquitita. Acho que pra cá não tem nada. Ah, pra cá tem um negócio pra pegar. Eu vou tá pegando alguns. Talvez eu pegue todos os negócios daqui de baixo. Caramba, que aventura esse dragão aqui, hein. Pega o fragmento aqui. 15 de 22. Tamo quase pegando todos. Vamos pegar o lírio do Varric. Eu achei interessante que o Varric cita que ele quase ficou doido com o Red Lirion, né. Porque isso é o que nós imaginamos que ia acontecer com ele jogando o jogo. Rapaz, o Solas tá matando o dragão por causa do dano de gelo. Destrói. Boa, destruiu. Cheio de dragão, cara. Ah lá, não tá pegando. Tem habilidade que não pega. Congela o bicho. Beleza, funcionou. Agora é foda, cara. Vamos vir pra cá. Eu tô com medo do dragão aparecer na minha frente. Eu morrer aqui. Eu não vou tá explorando muito esse lugar aqui, não. Quando eu tiver no nível dos bichos, eu vou explorar bonito. Mas por enquanto... Por enquanto é só pela pesquisa aqui de campo, né. Olha isso, cara. Não deviam fazer isso aqui pra gente... Ah, maldição. Maluco. Quem foi que programou isso? Olha isso, o anão escalando a montanha, cara. Com as perninhas curtinhas dele. Vambora. Mais um fragmento. O último fragmento vai tá pra cá, né. Aí a gente vai poder se ver livre desse lugar aqui. Não vai ter mais dragão querendo comer a gente. Ok. É isso. Maluco, que desgraça. Vamos direto na caverna aqui. E depois, Redcliffe. Vamos lá. Aê. Cara, olha isso, galera. O Ocularum, ele desbloqueou uma caverna que ficava dentro do esconderijo dos magos. A gente já teve nesse lugar aqui. Vamos entrar lá, vamos ver o que tem pra gente pegar. Ah, eu tô tendo problemas com o jogo. Ele tá... Ele deu uma crachada. Enquanto eu tava vindo pra cá. Ele me fez ter que reiniciar. Nossa, o que que tem aqui dentro? Só tem Elven Root. Não tem nenhuma planta melhor. Caramba, o que que é isso aqui? Lâmina de cobra. Rapaz. Rapaz. Uma adaga nova. Deixa eu ver. Nossa, mano. Legal, ela dá dano de veneno, né? Bom, só nos resta agora ir até os magos aqui em cima de Redcliffe. Vamos entregar a missão de entregar as flores pro marido e fazer a missão ali em cima. Viúvo, entregamos as flores. Piso que pediu. Aê. Ajudamos o velho. Caramba, eu pensei que isso aqui fosse uma escada. Vamos lá. Mandaram a gente ir direto pra... Pra igreja, né? Depois que a gente conversou com a Fiona dentro daquela... Daquele boteco ali. Mandaram a gente ir direto pra igreja. Provavelmente é uma armadilha, né? Mas vamos lá. Vamos dar um save só por precaução aqui. Bom, você está finalmente aqui. Agora, me ajuda a clicar isso, por favor? Caramba. Uma rift. Boa, derrite kill no bicho. Boa, derrite kill no bicho. Provavelmente... Aê, fechamos. Aê, fechamos. Olha o bigode fininho do cara. Por que você está aqui, doido? Onde está o Félix? Há algum problema com ele? O Félix é aquele cara que estava doente, né? Por que quer nos ajudar? Por que esse cara? Foi ele que mandou o bilhete? Você é o que enviou essa nota, então? Eu sou. Alguém tinha que te avisar, depois de tudo. Olha, você deve saber que há perigo. Isso deveria ser óbvio, mesmo sem a nota. Vamos começar com Alexios acreditando a legislação dos rebeldes mages fora de baixo você. Como se fosse uma mágica, sim? O que é exatamente certo. Para chegar ao Redcliffe, antes da Inquisição, Alexios distorceu o tempo. O que? Ele voltou no tempo? Isso parece ruim. Caramba! É bastante coisa. Você tem evidências? Eu gostaria mais de provas do que... Magical time control. Vamos com isso. Eu sei o que estou falando. Eu me ajudarei a desenvolver essa magia. Quando eu ainda sou o seu aprendiz, isso foi uma teoria. Alexios nunca conseguiu conseguir isso. O que eu não entendo é por isso que ele está fazendo isso. Rirando tempo para as ruas só para ganhar alguns centos lackeys? Ele não fez isso para eles. Isso foi muito tempo. Caramba! Então ele fingiu que estava doente? Por que ele me quer? Por que ele arrangaria o tempo e indenturaria a Rebellion só para chegar a mim? Eles estão obsesivos com você. Mas eu não sei porquê. Talvez porque você sobreviveu o templo dos Ashes Sagrados. Você pode fechar as ruas. Talvez tenha uma conexão. Ou eles te veem como um ato. Se a Venatoria está atrás desses ruas, ou a brecha no céu, eles são ainda mais pior do que eu pensava. Por que está me contando isso, doido? Teu próprio pai? Alexios é teu pai. Como podemos detê-lo? Você tem alguma sugestões? Você sabe que você é o seu objetivo. Expectando a caixa é o primeiro passo para transformá-lo para a sua vantagem. Eu não posso ficar em Redcliffe. Alexios não sabe que eu estou aqui, e eu quero manter isso assim por agora. Mas quando você está pronto para lidar com ele, eu quero estar lá. Eu vou estar em contato. Oh, e Felix, tenta não conseguir você se morta. Tem coisas pior do que morrer, Dorian. Ok. Caramba, aprendemos coisas interessantes aqui. Então os magos estão tramando uma viagem no tempo para me matar, é? Caramba, eu sou importante, galera. Eu sou... Oh, punho de adaga magistral. Isso é bom. Bom, então é o seguinte, como é que ficou nossa história? Volte para a sala de guerra. Agora a gente não tem mais escolha. Agora a gente vai ter que escolher quem a gente vai ajudar. Se a gente vai ajudar os templários, ou se a gente vai ajudar os magos. Bom, só no próximo episódio. Fui! Tchau, tchau. E aí